Bom, boa tarde. Obrigado a todos pela presença. Nós vamos passar agora a essa coletiva de imprensa e eu vou passar a palavra à doutora Margaret Chan, diretora-geral da Organização no Geral da Saúde. Obrigado, Pedro. Sr. Molina. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Bom, boa tarde a todos. Bom, boa tarde a todos. She is the Regional Director of the Americas Region of Dabekcho. And, of course, we are also joined by Dr. Bruce Alway from Geneva, who is the Executive Director at Interim Overseeing Outbreak and Health Emergencies. And, last but not the least, and we have Dr. Molina. He is the Dabekcho Paho Representative in Brasilia. And, of course, my old friend, the President of Phil Cruz. Pedro, thank you for hosting us. Last but not the least, Minister, thank you for spending two days with us. Let me share with you, by way of background, what did we do in the last two days to give you a sense on, you know, how we get our information and, you know, understanding what are the things that are being done by the government. Of course, you know, yesterday we met with President Dilma Rousseau, with all the senior government officials at their Coordination Centre, including Minister of Health himself, Minister of Education, Minister of Foreign Affairs, Minister of Interior, Minister of Social Development, Defence. So, it was a very impressive coordination, whole of the government coordination centre that we have seen. And, in that centre, we were also making connection to other states to understand, you know, how the three levels of the government, the federal, the states, and the municipality are connected, you know. So, in a world where you have, Brazil is a big country, but the connectivity have enabled them to communicate and work together as a whole of Brazilian government approach. Not only that, but it's also the whole of the society approach to tackle a very formidable, you know, virus, a mysterious virus, the Zika virus. But, at the same time, to tackle a formidable and ambiguous mosquito, we call it the ADC Jipta. So, these are the challenges that the government are facing. I can summarise my impression of the visit in seven C's. I like C to explain. First is commitment. The level of political commitment by the highest level of this government is truly impressive. By the President herself, leading the whole government and to mobilise the community to fight mosquito. Madam President gave me this shirt. This shirt is to say that, yes, mosquito is difficult, but when a country is united, no mosquito can be bigger than the government. So, this is the level of commitment that I'm seeing. For those of you who have seen this shirt, you see the logo everywhere. I don't mean Portuguese, but that was what was translated to me. The second C is I want to describe competence. The doctors I met, the nurses, the scientists, the officials, the level of competence is truly the kind of leadership we look to, to deal with a very mysterious disease. Community. Community. They are so important. The social mobilisation led by the President to fight mosquito. They talk about the importance of speed. They talk about the importance of sustainability to have regular actions by individuals, by families, to make sure that mosquitoes do not breed in their home. The science tells us, and the experience tells us, two-thirds of the mosquitoes are, you know, bred at home. So, every individual, every citizen can do a lot of things, simple things, not difficult, to protect themselves and to protect their families. The next C I would like to share with you is collaboration. I was truly impressed with the domestic, internal collaboration among the scientists, among, you know, with the Minister of Health, and working with Envisa to make sure that they have the products that, you know, are very much needed in terms of diagnosing the diseases, to help women to understand whether or not they have been infected, and, you know, to empower women and their family with the right knowledge and information to make the right kind of decisions. And, of course, regional, regional cooperation and collaboration. And Dr. Carissa is here. She is a leader in the region with many countries in the region. 28 of her countries in the Americas region are reporting local infection of Zika virus. So, it is going to be a very big, you know, sort of undertaking by the WHO, collaborating with all our member states beyond the Americas region to find answers and solutions to deal with this scourge. International collaboration. And you have heard from the Minister himself. They are already actually working with U.S. and U.K. in terms of product development, in terms of studies, to understand the reasons why, if it is indeed proven, Zika virus caused all these, you know, neurological damages. So, WTO, I gave Minister and the President my commitment that we will facilitate more international collaboration so that, you know, under WTO, under the international health regulation, we need to coordinate international efforts to deal with a common threat. The next thing I want to share with you is compassion. I visited the IMIP hospital in Recife this morning. I see firsthand how hard the doctors and the nurses work. They work at great neck pace, trying to find answers and solutions to help their people. I want to talk about Candid. The government is absolutely transparent. Even at the stage when there was less evidence, they have already been sharing the information with PAHO and then with WHO and through WHO, 294 countries in the world. So, no country can say that. They did not get the information from WHO. And WHO was able to give them the information because Brazil was transparent. So, they were candid. The last C I want to share with you is courage. The courage of the government to deal with a daunting task. We encourage the government. Things can get worse before it gets better. We learn from experience. And we know that we are also dealing with a tricky virus, full of uncertainty. So, we should be prepared for surprises. On courage again, I met with three mothers in the hospital. So, I hold their babies. I talk to them. I ask them questions. Each and every mother was so committed to do what they can for their baby with microcephalus, with the support of the government. So, let me, once again, thank you. I pass the word to Dr. Carissa Etienne, Director-Geral of the American Health Organization. Thank you. Thank you, and good afternoon. As you heard Dr. Chan said, this has been a privileged two-day visit that we have had with various aspects of the response. I know very often that the population of a country is very critical, criticizes negatively what happens in this country. It is true that we have been impressed by what is happening in Brazil. Brazil has been fully transparent with the information we know because we are on the ground and we are working with the various components of the response. And we have full access to the data that the government has, that the states have, and that the municipalities have. And we are working with the government to analyze that data and to begin to look at, to find the answers for many of the questions that are still on the table regarding the mosquito, regarding the virus itself, and regarding the sequela of the infection. You, in Brazil, you have an important role to play. You are what was, and what is, the epicenter of this epidemic. But what is very good in Brazil is that you've confronted this epidemic, that you've responded adequately, and that you are working assiduously to find the answers. The answers and the solutions that will be found in Brazil will inform the rest of the world. As Dr. Chan says, we have 46 countries already reporting transmission of the Zika virus. It is early yet. Will they see microcephaly? Some of them are already seeing Guillain-Barre syndrome. The protocols that you develop here, the approaches to the clinical management, the approaches to the social mobilization, the approaches to the scientific investigations that are being conducted here, will inform the rest of the world. And what we've seen here, we believe, is it constitutes best practice. A best practice that must be documented. And here it is where the press comes in. You have an important role to play to document what is the best practice that is happening in your country and to sell it to the rest of the world. The rest of the world, the other countries who are facing this epidemic need to know in detail from objective eyes what it is that is happening here that can be replicated in other countries. So we are fully impressed. I want you to know that Pan American Health Organization, the regional office of the World Health Organization, and WHO, we are fully committed to working with the people and the government of Brazil as they confront what is a really heinous epidemic, heinous virus, and a heinous mosquito Aedes aegypti. And we hope that in the not-too-long future, we will, across the Americas, be able to once again eradicate the Aedes aegypti mosquito that is responsible not just for Zika, but for chikungunya and for dengue and yellow fever. So thank you again for the opportunity to be here with you. And let me thank the Minister of Health and the government of Brazil for allowing us this privilege and for the work that they've been doing. Thank you. Thank you very much. 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 zika. Também temos interesse em desenvolver tratamentos para essa enfermidade que ainda não existe. E estamos trabalhando no sentido de encontrar soros ou anticorpos que possam neutralizar o vírus. Então, uma senhora, por exemplo, grávida, que venha ser acometida do vírus zika, ela poderia então tomar um soro ou tomar um anticorpo para este fazer o trabalho e neutralizar o vírus e a pessoa não poder sofrer as consequências como estão sofrendo agora nos casos de microcefalia. Mas, especialmente, nós estamos empenhados em primeiro lugar e, acima de tudo, no desenvolvimento da vacina. Então, nós temos parceria já do Instituto Evandro Chagas, nosso, sediado no Pará, com a Universidade do Texas, que é o maior centro mundial de experiência e pesquisa em arboviroses, no qual se classifica o vírus da zika. Já fizemos uma parceria. Temos do Instituto Butantan uma parceria com o NIH americano para o desenvolvimento da vacina da dengue, que essa semana nós estivemos em São Paulo com a presidenta Dilma Rousseff, onde começou a fase 3 dos ensaios clínicos, que é a última fase e que, após essa fase, a vacina vai poder ser produzida e ser aplicada em massa. E, se os números, os dados se confirmarem, nós estamos seguros de que nós puderemos ter uma vacina revolucionária, tanto para o Brasil como para toda a humanidade. Não é demais lembrar que 113 países do mundo, de 2,5 a 3 bilhões de habitantes da Terra, dos 7 bilhões que somos nós, estão sujeitos, estão vivendo em países que têm a dengue e têm o mosquito Aedes aegypti. E também estamos desenvolvendo as parcerias para o desenvolvimento da vacina da zika. Então, essa é que nós esperamos ser e trabalhamos para ser a nossa grande aposta para desenvolver num período rápido. O que tem chamado a atenção de nós, que não somos pesquisadores, é que os cientistas brasileiros, os pesquisadores brasileiros e internacionais, eles são extremamente otimistas de que poderão desenvolver uma vacina contra a zika num prazo inferior a um ano. Desenvolver a vacina não significa ter a vacina disponível para uso. Desenvolvendo a vacina, ele terá que se submeter aos ensaios clínicos, a fase 1, a fase 2 e a fase 3, para poder ser registrado na Anvisa e então poder ser comercializado. Então, traduzindo aqui em números, a nossa expectativa hoje, bastante prudente, é de que dentro de um espaço de dois anos nós puderemos ter a vacina da dengue já distribuída para a população e daqui a aproximadamente três anos a gente venha ter a vacina da zika. Isso será um passo gigantesco, nunca feito antes em qualquer parte do mundo e o Brasil hoje é protagonista de todas essas medidas. Aliás, a primeira vez que o Ministério da Saúde foi comunicado da existência de um número de casos de microcefalia além do normal foi no dia 22 de outubro. No dia 26, os nossos técnicos estavam em Pernambuco. No dia 11 de novembro, nós já declarávamos estado de emergência em saúde pública de importância internacional. O que a Organização Mundial de Saúde veio a fazer agora no dia 1º de fevereiro. Estado de emergência em saúde pública de importância internacional. E no dia 29 de novembro, quer dizer, um mês e sete dias depois, os nossos pesquisadores, os nossos técnicos, tendo à frente aqui a Fiocruz, já declaravam que a epidemia de microcefalia que o Brasil estava vivendo, era exatamente consequência da presença e da epidemia de zika que nós havíamos vivido seis meses, sete meses, oito meses antes. Então, dito isso aqui, quero aproveitar a oportunidade para dizer o quanto nos sentimos privilegiados e honrados de ter a doutora Margarete Chan, autoridade mundial maior da saúde do mundo, a doutora Clarissa, autoridade maior aqui das Américas, nos visitando aqui no Brasil e dando explicitamente o apoio às medidas que o governo brasileiro tem se esforçado para poder executá-las. Muito obrigado. Bom, nós vamos abrir para tais questões e vou passar para o remato que vai fazer a condução dos trabalhos. Não aponte para mim, é ele que vai. Boa tarde, Clarissa do Jornal Estado de São Paulo. A OMS havia feito um apelo mundial por 56 milhões para combater a epidemia de zika. Queria saber como está essa resposta e 56 milhões são suficientes? Para a senhora Margarete Chan. A Organização Mundial de Saúde fez um apelo mundial por 56 milhões. A OMS... Milhões de dólares. Queria saber como está a resposta, qual a resposta a esse apelo e se esse valor é suficiente para a vida. Thank you for that excellent question. WHO has just issued a plan. We call it Strategic Resource Framework, which was a framework, and Dr. Bruce always was showing it, where we work with about 20-plus partners in the UN and also some NGO communities to come together and to say in terms of surveillance, in terms of response and research, how can we support the world's countries to find solutions. Now in the overall schemes of things, 56 million is actually a drop in the ocean for such a big outbreak affecting so many countries. Already we have received reports from at least 40 countries on local transmission. So we are determined to talk to the development partners, support us to move forward. We are already getting some positive feedback, say for example from Norway, from some countries but we will continue the effort. After this stop, I'm going to Washington DC and I will be meeting with some major donors who have been supporting the virtual work and share with them the first-hand information I gather in the last two days and impose upon the international community. They must come together to find solutions to address this common threat. Dr. Etchan, Marco Avarenga, CNT. A senhora elogiou a eficiência, a rapidez, a competência, a mobilização do governo brasileiro no combate ao Aedes aegypti. Dr. Itchan,nemara. Dr. Etchan, our Brasil, a senhora deve saber bem, a gente convive com epidemias há mais de 30 anos. A minha filha tinha 4 anos, ela foi desenganada pelos médicos com dengue hemorrágica, fez 7 transfusões de sangue. Hoje ela tem 17 anos e o cenário que eu vejo é igual. A senhora acha mesmo que nós estamos finis? Como eu disse, nós temos uma discussão entre o ministro, eu e Dr. Carissa Etienne. Muitas doenças na região, e em muitas partes do mundo, as doenças são carregadas por um vecto. E o vecto pode ser um mosquito, pode ser um rodent, e pode ser outros vectores. Então, eu acho que em um mundo muito conectado, países realmente devem se juntar e pensar, o que pode ser feito para reduzir o impacto desses vectores. Mas como eu disse de novo e novo e novo, o mosquito tem sido com a humanidade por centenas. Isso tem sido com a humanidade por centenas. Nós estávamos nesse detenso. Alguns anos, a humanidade conseguiu controlar eles, e aí talvez complacência, eu não sei. E eles voltam para o Brasil. Para um país, por exemplo, esse país, no 50s e 60s, foi muito sucesso em erradicar A.D.C. Gipta. O que acontece? As I said, A.D.C. Gipta é um muito cunning mosquito. É atuante, às vezes, de nosso comportamento. É atuante, às vezes, de nosso comportamento. Nós throw away empty cans. Nós throw away, you know, lunchboxes. E quando o ar vem, nós collectamos. O que o ar vem, é um monte de água. E o mosquito pode colocar ovos. Um pequeno mosquito pode colocar de água. E a um monte de água. Ok? Então, nós estamos lidando com um inimigo. E, como eu disse, o governo deve fazer parte do seu parto. Mas o governo alone não pode fazer esse problema. O governo deve ter mobilizado a toda a comunidade. Para fazer isso. Então, eu vou dizer que vocês. Vocês são muito influência. make sure please appeal to the community to do their part for mosquito control I'm not saying mosquito control will give you the solution it's a detente so we are in a struggle sometimes we win, sometimes they win so I hope you know I was encouraged by this t-shirt when a country is united I'm sure Brazil is much much bigger than a mosquito tudo bem, é Paula Bianchi do portal UOL perdão pra doutora Chan também eu gostaria de ser desculpa depois o depois o resolve contra a pessoa é possível que o surto de microcefalia no Brasil não tenha relação com a Zika e você tem informações de outros casos de microcefalia associada à Zika em outros países excellent question microcefalia microcefalia can be caused by other causes it is important to realize that and the evidence coming out from this country, Brazil points to the direction that Zika is a possible cause and how WHO operate is we've been saying this Zika is guilty until proven innocent so this is why we are working so hard to support the government to find solution yes we have seen a few cases of Micronesia Micronesia in French Polynesia but they did retrospective study so now we are following very closely other countries that have reported cases of Zika infection in pregnant women some of the neighboring countries we are following them closely but here at home even in Brazil you have different states that reported Zika outbreak at different times it is important for all of us to follow and we have discussed this with the Minister of Health his team is very vigilant on that so they have worked out exactly which is the next state to watch out for so as I said to you things may get worse before it gets better and don't be surprised to see microcephaly reported in other parts of Brazil Mrs. Chang here I'm going to try to ask in English ok ok so in your opinion do you think people should be afraid to come to Brazil during the Olympic Games in July and August I mean is there any reason to people avoid Brazil in the Olympics because the Zika virus thank you no August August and September is your game yeah and Paralympic Paralympic yeah thank you for that question you are not the first person who asked me this question what did I do ok now ok thank you for that question you are not the first person who asked this question I have been in discussion with the International Olympic Committee and I keep an eye on the work that is happening in this country they have a very strong local organizing committee for the Olympic Games working with WCHO collaborating center in UK and to organize what we call mass gathering Brazil is no stranger to organizing mass gathering you just finished your carnival a few years ago you did the World Cup for football so we are now working very closely WCHO and PAHO have experts visiting the government working with the local Olympic organizing committee to develop a solid plan for vector control so that is one very important point to note another point is in August September that period is the winter for Brazil not just the winter it is also a very dry season and I have discussed with your scientists there is surveillance experience over many years of the mosquito density in this country and in August September the mosquito density is the lowest now those events collected over the years without even a robust and very vigorous vector control so all in all if you put all these together I think the government and the international Olympic committee commit to working very well together to ensure the Olympic game is an enjoyable game for the participants for the visitors as well as for the athletes I was invited to come so I look forward to coming back hi there Stephen from Reuters it's in English I think we'll understand each other you mentioned about the spread of microcephaly and saying that we shouldn't be surprised to see microcephaly in other states in Brazil I was wondering which states those are which states are going to be next with cases of microcephaly and also in terms of other countries which other countries do you expect to be the first to show a rise in microcephaly thank you I keep forgetting this is an important question I will tell you what are the other countries I keep an eye on but for the other states I asked Dr. Bruce Elway to answer because he has discussed first hand with the epidemiologists in this country I think we are watching very closely the work that is being done in Colombia Colombia has very good and strong health system they collect very good data so they are now following several thousands of pregnant women so I think that would be the next country to give us very good data thank you very much Dr. Chan and thank you for the question if you look at the epidemiology and the spread of the virus in Brazil you see that it started in the northeast of the country the virus and it eventually spread down toward the south and to the other parts of the country if the Zika virus is truly driving the microcephaly we would expect the places that were subsequently infected and where you had a large susceptible population to possibly see microcephaly you have seen cases already in those areas the question is how much and we don't know that today maybe if I might just one other comment to add to something Dr. Chan said you know I've been tackling infectious diseases and for 30 years in my life this is including last year the Ebola response I spent much of last year in West Africa this is harder here you are dealing with an awful disease with awful consequences and awful uncertainty we are learning as we go and the reason we came to Brazil was to learn about the problems but we also learned so much about the solutions in the last two days was really extraordinary this virus is not a health problem you are dealing with a threat to the children of the country to the future potentially to the economy and it takes an extraordinary response and as Dr. Chan said what we saw here in 30 years of working in this business we saw one of the fastest most courageous and most comprehensive responses we've seen to something like this this is very difficult when we look at the rest of the world because you ask the question what we will see in the rest of the world we don't know because the rest of the world has something Brazil never had it has warning and it has information and it has that was generated by Brazil the world has a tremendous debt to Brazil because we have 40 plus countries now infected with this virus they all have something you never had here they have information that this virus may cause microcephaly they have information that this virus may be associated with Guillain-Barre they have information about what they need to stop it and that is because of the extraordinary work done here in Brazil they move so fast so courageously very very impressive indeed and the question was asked is 17 years to try and get in touch on top of dengue but you heard from the minister they are taking the experience from the dengue vaccine from the dengue diagnostics and here at Fio Cruz so important to have the meeting here the world's best scientists in these areas are using that to move much faster they are trying to make 17 years into 17 months for a vaccine that is extraordinary and it's building on what they learned through the dengue and the other investments that have been made been very impressive my name is Bruce Aylward I'm the executive director for emergencies and health emergencies and outbreaks under Dr. Chan at WHO in Geneva I work for her and for Dr. Carissa here and now Minister Castro good afternoon Xinhua news agency from China I have a question for Dr. Chan and then one very simple question for Minister Marcelo as out of Brazil as we noticed that more countries has reported increasing cases of imported Zika infection so what's your suggestion of WHO to this kind of situation and what should do the government that faces the same threat of this situation thanks thank you indeed we are also receiving reports from some countries on imported cases meaning their nationals travel to places with local Zika virus outbreak and they went home and tested positive for the infection now I've been in discussion with some ministers in those countries the first thing you need to find out is know your country do you have the English Egyptal mosquito or not if you're a small country some people know right away no I don't have it but in a big country they may say that in the northern part of my country no because the weather is cold in the middle we're so because the management is totally different when you don't have the mosquito it is easier but never easy but also comparatively so returning travelers need to seek treatment and the government need to double check if there is a mosquito they must take care of the person so that the person does not come into contact with mosquito actually you protect the person from mosquito bite because the person is infected right if you have a naive mosquito who you know a female mosquito who bite this infected person the mosquito become infected and then this infected mosquito made with the male mosquito they lay eggs and those mosquitoes just keep populating so it is important for countries to know whether they have the vector and then what are the medical care services that they can provide to the person infected and what advice to them because we are now beginning also to see a few cases of the virus occurring in semen of infected men so we advise travelers and their partners and spouse to take precautionary measures yes when you have sex practice safe sex use condom and modern contraception but I must underscore it is not a high risk in these countries to see onward transmission if you do you know properly to protect on this instance to protect the mosquito from getting infected so it is extremely interesting how we look at depending on where you are what kind of conditions your country have I will respond to the Olympics the the same way that the Dr. Margaret Chan is that in this period of August and September when ocorrer the Olympics and the Olympics normally is histórico this a população de mosquito cai vertiginosamente a níveis basais aos menores níveis da população do mosquito durante todo o ano o período de maior número de mosquitos de maior população é no mês de abril e março e abril em maio já começa a declinar a população de mosquitos também de dengue em junho a população diminui muito em julho agosto já chega a níveis basais isso em anos normais nós consideramos que esse ano é um ano que está sendo feito um esforço pelo governo federal pelos governos estaduais pelos governos municipais como nunca houve em nenhuma época e mais o envolvimento da sociedade porque há uma percepção da sociedade dada a mensagem e o trabalho que o governo vem fazendo de que o mosquito agora precisa ser tratado de maneira diferente porque ele se tornou muito mais perigoso porque ele não transmite mais só a dengue além da dengue transmite a chikungunya e transmite a zika e a zika causa microcefalia e a gente chega e fala em números mas não são números são seres humanos são vidas humanas são dramas humanos e é assim que tem que ser compreendido e a sociedade tem sido sensível a essa mensagem e tem verdadeiramente se mobilizado e abraçado essa causa porque como disse a doutora Margaret Chan nós ainda não temos remédio nós ainda não temos vacinas o que nos resta é combater o mosquito e para isso nós precisamos contar com a colaboração da sociedade com a participação efetiva da sociedade então a campanha do ministério da saúde é o sábado da faxina cada pessoa dedicar 15 minutos do seu tempo uma vez por semana para fazer de uma maneira sistemática ela escolheu um dia mas tem que ser naquele dia para poder evitar que o mosquito nasça então de sete em sete dias uma vez por semana 15 minutos para fazer uma inspeção na sua casa vem a bandeja da geladeira do ar condicionado vem aquele gelado aqui a gente coloca aquele garrafão de 20 litros de cabeça para baixo e a gente pega um copo e enche de água e ali sempre cai um pouco de água tem uma cestinha que acumula aquela água ali o mosquito pode se desenvolver o ralo das casas os jarros de plantas vocês sabem melhor do que eu e dentro do muro qualquer coisa que possa acumular água é um potencial criador do mosquito e o mosquito precisa ser combatido sistematicamente permanentemente ininterruptamente porque a capacidade de multiplicação do mosquito é exponencial como disse a doutora um mosquito pode produzir mais de 400 ovos se a gente fizer uma conta que a metade sejam mosquitos fêmeas cada mosquito desse vai produzir outros 200 que cada mosquito vai produzir outros 200 ou seja da terceira para a quarta geração é uma quantidade infinita de mosquito outra questão que precisa ser também relatada e para isso a presidenta Dilma a nosso pedido baixou uma medida provisória se num quarteirão tenha 100 residências e 99 residências fizerem bem o seu trabalho e destruírem e eliminarem todos os criadores de mosquitos mas uma só não fizer essa que não fez anula todo o trabalho feito pelas outras então uma casa que esteja abandonada que tem um criador de mosquito ela pode se abastecer e abastecer todas as outras 99 por isso é que o mosquito tem convivido com a humanidade durante tantos séculos e entre dois e meio e três bilhões de habitantes da terra estejam morando em países que tenham esse mosquito não é fácil vencê-lo mas não é impossível por que que nós podemos dizer isso com segurança é porque nós temos dezenas de exemplos espalhados pelo Brasil inteiro de norte a sul de leste a oeste de cidades que resolveram poder público e a sociedade se darem as mãos e juntos conseguiram controlar e eliminar o mosquito então eu poderia citar aqui dezenas de cidades mas vou citar três uma em São Paulo Cássia dos Coqueiros que há vários anos não tem casos de dengue porque a sociedade sai com os agentes comunitários de saúde de casa em casa controlando e eliminando os focos de mosquito a cidade de Cedro no Ceará essa é muito emblemática porque todas as cidades vizinhas a Cedro tem epidemia de dengue e Cedro não tem há mais de três anos que não tem epidemia de dengue em Cedro exatamente porque é feito um trabalho conjugado do poder público e da sociedade a cidade de Água Branca no Piauí que tinha um índice muito elevado de dengue e o poder público junto com a sociedade se deram as mãos fizeram um pacto e saíram de casa em casa a casa que não tinha nenhum criador do mosquito recebia um selo verde na porta da casa a que tinha criador recebia um selo vermelho e a que estava em dúvida recebia um selo amarelo isso criou um tensionamento tão grande na sociedade que todo mundo se esmerava em fazer o máximo trabalho de eliminar os criadores para quando o agente de combate 30 de meses voltassem na sua residência pudesse retirar o selo vermelho ou o selo amarelo e colocar o selo verde conclusão todas as residências da cidade passaram a ter o selo verde ou seja quanto o poder público municipal de Água Branca gastou nessa ação quanto o poder público estadual do Piauí gastou nessa ação quanto o poder público do país gastou nessa ação zero não gastou nada é participação compromisso e empenho e decisão da sociedade junto com o poder público são esses exemplos que nos dão a confiança e a esperança de que se nós tivermos a capacidade de nos comunicarmos e a sociedade se mobilizar não há menor dúvida que nós puderemos controlar o mosquito e é imperiosa essa decisão nacional porque essa situação é muito grave e a doutora Margaret Chan está alertando que a tendência é de piorar são as palavras dela aqui que ela disse hoje alertando para a situação que nós estamos vivendo adequada antinatal ou prenatal care, adequada postnatal care, and the support and information that they will require. Thank you. Boa noite. Vera Araújo, do Jornal Globo. Miss Chan, please. Are the problems with the basic sanitation a problem in controlling the mosquitoes? Oh, you're speaking English. Okay. I don't need that. Sorry. My apologies. Are the problems with basic sanitation a problem in controlling the mosquitoes for you and for the minister? Let me see. Ministro Marcelo, esse último boletim, quer dizer, o Ministério da Saúde passou a considerar microcefalia e outras doenças neurológicas. Eu queria saber qual era o número anterior dessas doenças neurológicas. E foi anunciado que o último, o último boletim, o número de 4107 casos. Esses casos seriam de microcefalia e os casos neurológicos juntos. Qual o número atual? Como a gente pode dividir isso? Quantos casos de microcefalia e quantos casos de doenças neurológicas? You asked the question, Leda, or not, basic sanitation is important. And the answer is yes. It's not just important for a seeker. It's important for a range of diseases and all the others and diseases in particular. So proper basic sanitation and safe water supply is extremely important. What's your opinion about the Thank you. What's your opinion about the sanitation in Brazil? Okay. I've been in this country for two days. Okay. I arrived in Pacific last night but it was so dark. It was so dark we arrived at about 11. so I can't really see what is the environment and the sanitation is like. But based on the places that we have visited I think it's good. But let's not be naive. Okay. In every country doesn't matter which one you talk about there is inequity. There are really poor population that do not have the access to basic sanitation and this is an issue and I think the government knows it and the government are addressing that. we can smell it. Well nós somos o último boletim publicado pelo Ministério da Saúde já são 5.600 e tantos casos notificados leia-se suspeitos de microcefalia Como é que se chega a esses casos? O médico, a criança, ao nascer, mede o perímetro craniano da criança. O número sendo igual a 32 centímetros ou menos, ele é notificado como caso de microcefalia. Mas, para saber se efetivamente é microcefalia ou não, ele vai ser submetido aos exames de ultrassonografia transfontanela e tomografia computadorizada. E aí, o exame radiológico, ou ultrassonográfico, é que vai dizer se a criança tem ou não microcefalia. O que é que nós temos encontrado até o presente momento? No quadro que nós publicamos ontem, você pode observar, é que a grande maioria dos casos é descartada. Não corresponde o cérebro dessa criança ao cérebro compatível com microcefalia. Felizmente, então, está dando mais ou menos 60 e poucos por cento de casos descartados e 36, 37 por cento aproximadamente de casos confirmados. Mas, mesmo assim, é um número muito excessivo, muito grande. Porque o Brasil tinha aproximadamente 150 casos de microcefalia, medido perio anticefálico, por ano. E de outubro para cá, nós estamos com 5.600 casos notificados. Se nós fizermos essa proporção, nós vamos encontrar que pelo menos 2.000, 2.000 e tantos casos irão se confirmar como casos de microcefalia. Daí, nós temos dito no dia 11 de novembro, que a causa da epidemia de microcefalia que o Brasil está vivendo foi a epidemia de zika que ocorreu no período do verão. E seis meses depois, sete meses depois, oito meses depois. E, para os cientistas brasileiros, nossos pesquisadores, não há dúvida de que é o vírus zika que está causando essa epidemia. O que é que nós não temos resposta ainda? O vírus é uma causa necessária e suficiente para desencadear a microcefalia? Ou precisa, para ele se manifestar, algum fator predisponente ou algum fator contribuinte? Essa é uma resposta que nós não temos ainda. E hoje está no estado da Paraíba. Uma missão do Ministério da Saúde e do CDC americano, exatamente estudando essa correlação. Vão passar 50 dias lá, estudando essa correlação para saber se tem algum fator contribuinte ou predisponente. O que é que nós podemos dizer com segurança? Que esse padrão do cérebro de microcefalia das crianças é um padrão infeccioso. Ou seja, é uma infecção que está causando esta microcefalia. E as causas clássicas de microcefalia, todo estudante de infectologia sabe, é definida por uma sigla, STORC. S de sífilis, T de toxoplasmose, O de outros vírus, como dengue, HIV, etc. R de rubeula, C de citomegalovírus e H de herpes. Então, as causas de microcefalia, as causas infecciosas de microcefalia, que existem no mundo inteiro, são essas causas aí. Então, agora a sigla está sendo Z e STORC. Porque estamos acrescentando o Z de zika, que antes não existia, não tinha relato disso. Como a doutora Margareth falou, na Polinésia Francesa, eles não diagnosticaram microcefalia com a epidemia em 2013 que eles tiveram de zika. Só agora, no estudo retrospectivo, é que eles vieram a identificar. Bom, então, se o padrão é de um cérebro microcefalo, é um padrão infeccioso. Não deve ser uma dessas outras causas, porque essas outras causas já existiam e não causavam. Qual é a causa nova que existe? A zika. Onde é que tem o maior número de casos de microcefalia no Brasil? É exatamente na região por onde o vírus chegou e onde nós tivemos o maior número de casos de zika. Onde nós temos o menor número de casos de microcefalia? Exatamente nas regiões que tiveram o menor número de casos de zika. Onde nós não temos casos de microcefalia? Onde nós não tivemos casos de zika. Então, está estabelecida uma correlação epidemiológica, temporal e regional. E, grande parte das mulheres que têm crianças com microcefalia, elas declaram, grande parte delas, não são todas, que tiveram uma doença compatível com zika quando elas estavam gestantes. Tudo isso são padrões epidemiológicos, mas isso não seria suficiente. Mas nós temos dados biológicos. Então, a Fiocruz foi a primeira instituição que identificou o vírus no líquido amniótico de duas gestantes da Paraíba, que a doutora Andréa identificou o feto com microcefalia, teve o cuidado de colher o líquido amniótico, mandou aqui para a Fiocruz e foi identificado o vírus. Depois, uma criança com microcefalia que morreu logo após o nascimento no Ceará, o médico teve o cuidado de colher o sangue e tecido, mandou para o Instituto Evandro Chagas, no Pará, e foi identificado o vírus. Depois, teve uma senhora no Paraná que abortou e a nossa cientista lá da Fiocruz coletou e encontrou o vírus na placenta dessa criança. Depois, dois casos aqui da Universidade do Rio de Janeiro, de mulheres da Paraíba também, que abortaram, que tiveram crianças e encontraram o vírus. E, por último, uma senhora da Eslovênia que pegou o vírus, o Zika aqui no Brasil, chegou lá com a criança com microcefalia, como o aborto lá é permitido, no oitavo mês de gestação, foi feito o abortamento legal e foi feito o estudo e encontrado o vírus no cérebro dessa criança. Então, quando você correlaciona os dados epidemiológicos com os dados biológicos, todos os nossos cientistas e pesquisadores não têm dúvida em afirmar que a causa da epidemia de microcefalia que o Brasil está vivendo foi causada pela epidemia de Zika que nós vivemos e ainda estamos vivendo aqui no país. Bom, tudo isso, eu quero que você entenda que nós estamos aprendendo agora. Então, alguns, a gente está usando sempre o termo microcefalia, e alguns pesquisadores acham que nós não deveríamos usar o termo microcefalia, que sim, síndrome neurológica causada pelo vírus Zika, porque não é só microcefalia. Aí tem problema da visão, às vezes tem problema dos ossos, que eles chamam de artrogripose, às vezes tem raramente, mas tem também problema de audição. Então, é uma síndrome neurológica que é causada pelo vírus Zika. Não, não vai. Não, não vai. A minha opinião é a opinião do Ministério da Saúde. Eu sou um agente público e todo agente público está submetido às leis do país. A lei brasileira não permite aborto nesse caso de microcefalia. Só em três situações o aborto é permitido, que é no caso de estupro, no caso de risco iminente da mãe e no caso de anencefalia. E a microcefalia não se caracteriza como isso daí. Então essa é a posição oficial do Ministério da Saúde. Dr. Chun. Alexandre Tortorello, Tri Bandeirantes, no Brasil. Você está perguntando em inglês? Em inglês. Em inglês. Quanto grande é o Zika se comparar com todas as outbreaks, como o H1N1, o H5N1 e o ebola vírus? E outra coisa, você recomenda a mulheres não ficar pregadas durante este ano, ou evitar pregadas por um determinado período de tempo? Sim, você mencionou algumas doenças, e dizem que é mais maior. Ebola vírus a total de nove países, três de eles em West Africa. E, claro, foi devastador e tremendo. Sars vírus a vírus a vírus a vírus, e eu ainda lembro que eu estava administrando Sars em Hong Kong. E um homem infectou e a vírus 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 a vírus. Mas agora se você olhar para o Zika, em termos de número de países com o vector ADCGPTA, mais de 130 países com esse valor. Agora, já estamos recebendo reportes de 40 países de transmissão locais. Pode haver mais países que ainda estão reportando, mas temos evidência, pelo menos outros seis países, tem evidência de transmissão locais locais. Given the magnitude and the challenges of the virus and the mysterious disease, I think this is a much bigger menace. Did you ask a second question? This is a very important question. As a woman, as a mother, mother-in-law, I have a son, so hand on heart, we are following the evolution of the evidence, meaning the weight of the evidence, and provide advice to governments and through governments to women. I think every government has a duty and responsibility to make sure all the information on protection, on family planning, modern contraception, should be provided to women. And let the woman and her spouse and partner make the decision whether to get pregnant or not, or whether they want to wait for a year or two, maybe for the science to be more concrete, because it is about individual risk management. But the authorities, including the big child, need to provide them with the information. I have a friend who asked me the question, if your daughter-in-law asks you this question, what is your answer? She has a choice. She doesn't live in a place where there is local transmission. I said, you can delay the travel. Is the travel so important to you? This is a question I raised, but she has to make the decision. And the second point, of course, the big child actually came out and made a stronger advice to women when the weight of the evidence keeps building up. Now, for those women who live in those countries with local transmission, the choice not to travel or to leave their hometown is not there. So we need to make sure the government gives them the information and the means to protect themselves. And I think we owe it to the woman to do that. I thought I showed it already. You need to translate the Portuguese to me. I want to thank the President, President Dilma Rousseau, who gave me this T-shirt. And I joined her in the community mobilization. And as I said before, the government alone cannot do this. It relies on every member of the community to fight on this side. Do you need the mic? Thank you. Can I go to the airport now? Yes. Three more questions, you promise? Okay, I'll give it a quick question. Yang Jingjing, yeah. Yang Jingjing from CCTV, China Central Television. Yeah, our colleague asked about the Olympics. So I think we are all concerned about this. We know it's a summer Olympics in the winter, but it's winter in Rio, but it's not really winter in other parts of the world, not even in the northern part of Brazil. So do you think the Zika virus will increase the worries of the people who are willing to travel to Brazil and also the athletes? And on the other hand, will the increasing activities of people help the virus spread? That's all. I think on the question of whether or not people attend Olympics, I have given a very detailed answer on the actions done by the government, by the IOC, the International Committee on the Olympics, and with support from, you know, Dabek Cho and Paho. I have never seen such a robust plan of action on vector control. So that should increase the confidence of the participants. But of course, like anything else, whether to attend an Olympic game is a choice. And I'm sure, you know, you're from China, right? Okay, you had a pretty good Olympic game. So come to Brazil as well. What is your second question? Sorry. Sorry. In a highly interconnected world, I was just doing some research. On a daily basis, 9 million people travel by air every day, only by air. I'm not counting even cross-border, land-border, by train and other means of transport. You are absolutely correct. In a highly interconnected world, with movement of people, goods, and animals, trading of cattle, chicken, and other animals, All these are good, good for trade, good for diversity and food choice and others. But there is always a downside for those. So that's why WTO is supporting all countries who are members of the organization to make sure they have the basic capacity in the country to share information in a transparent manner with all countries in the world so that they are prepared. And another important role for that is to coordinate the expertise, the scientists and researchers in the world to come together to find solutions. In the case of Brazil, they are already bilaterally working with U.S., with U.K., and of course, President Russov and also the Minister urged WTO to continue to expand that partnership so that more scientists come together to come together to find solutions. Dr. A. has always told me he has been working in communicable diseases for 30 years, right? Obviously, he's younger than me. I've been in this field for more than 40 years. I still remember, when I left Hong Kong to join the Big Cho, a media colleague asked me the question, what is your advice for your successor? I said, it's not for me to advise my successor. But I do have one reflection, and that was 2003. I did say that the ecosystem imbalance is going to give us more challenges, more new diseases. And if you care to count, in the last 30 years, we have more than 30 new diseases or old diseases coming back in a very serious way. So we need to ask the question, you know, why? And 70% of these diseases are coming from the animal sector, animal jumping to human to cause disease. So it is in our interest to make sure we maintain the ecosystem balance and have the surveillance, not only for human health, but also for animal health. So, if animals are sick, when people are so close to animals, they may get the disease. So I think it is in our collective interest to make sure we invest in public health infrastructure, to make sure disease surveillance is being done, and send early warnings to other parts of the world, as what Brazil is doing so well, and then so that all the countries come together to find solution to a common threat. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta rápida para o ministro, que pode ser respondida com sim ou não, e uma pergunta rápida para a senhora Chan. Senhor ministro, começamos pelo senhor ministro, que é mais rápido. O senhor falou já de uma previsão para ter a vacina do dengue. Minha pergunta é se foi necessária uma crise como a que o Brasil está vivendo com o Zika, para o Brasil, por fim, ter um cronograma para ter uma vacina contra o dengue. A pergunta para a senhora Chan é sobre, precisamente, a notificação de casos de microcefalia. O ministro teve dois modelos para notificar. Um, em que se excluía os casos de microcefalia, nos quais se confirmava que tinham tido relação com o Zika. Na teoria, isso foi, enfim, eu queria saber qual é, segundo a senhora, o modelo adequado para notificar semanalmente, qual deveria ser o padrão para notificar semanalmente todo o contexto que a gente tem com a microcefalia e o Zika. Bom, se eu entendi bem a sua pergunta, essa vacina da dengue, ela já havia sido desenvolvida anteriormente. Agora, ela já está na fase final. E essa fase final é que precisa de mais recursos. No início, os recursos não são tão vultosos. Então, por isso é que o governo federal está entrando, de maneira decisiva, contribuindo para poder fazer essa fase mais onerosa, para poder disponibilizar essa vacina, que nós acreditamos que ela possa ser um grande avanço na saúde pública, não só brasileira, mas de toda a humanidade, pelo menos dos países que têm dengue endemicamente, que são mais de 100 países no mundo. A pergunta é sobre qual era o padrão adequado e ideal para o Ministério da Saúde notificar semanalmente os casos que a gente tem suspeitos de microcefalia, os que estão associados ao Zika, os que estão associados a outros fatores, porque o Ministério já doutou dois modelos e ele deu um passo atrás. Então, eu gostaria de saber qual é o adequado, segundo a senhora. Agora, under a regulação de saúde internacional, apenas algumas doenças, países são necessários de reportagem. Agora, em muitos países, Zika, a doença, não era uma doença reportável. Então, isso é muito importante, porque esses países não estão fazendo o certo trabalho. Porque, você sabe, há tantos doenças, e o sistema iria colaboração, se você pediria colaboração a colaboração. Então, é importante que países colaboração a colaboração importante. E, como foi o caso, meu entendimento é, claro, o governo mudou a regulador para fazer risco de reportagem para fazer risco de reportagem, para fazer a informações de reportagem para o 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 reportagem. Eu acho que é, como eu disse, um momento adequado para as circunstâncias. eu tenho uma pergunta mas eu não vou usar porque é muito tarde mas Bruce pode-me ter uma palavra rápida com você eu não vou usar minha pergunta é muito tarde você quer que eu vá sair? não 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 muito bem gente agradeço a todos pela coletiva and thank you Dr. Chen senhoras e senhora